Agora tá arrumando uma namorada, não é verdade? Ah, qual foi? Que namorado? Eu sou casado, sou casado. Peraí, você falou uma coisa lá no CT, agora você tá falando outra. Trabalho, trabalho. Negócios à parte. Negócios à parte. Você tá falando de negócio ou de trabalho? Trabalho. 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 Então, no trabalho, como é que você tá? No trabalho tá a correr bem, tô a curtir. Você tá firme no trabalho. Bem firme. As duas passaram por quê? Ó, deixa eu explicar. Não, deixa eu explicar. Você tá firme no trabalho. Eu tô, eu tô. Empenhado. Ah? Empenhado. Julinho, você quer me ouvir. Cara, o Batista é um jogador, é atacante, camisa 9. Atacante, velho. Camisa 9. Tá ali na área sempre esperando a bola. Só não pode ficar impedimento, hein? Só não pode ficar impedimento, hein? Não, o Acriano quer me impedir. Hã? Você tem que olhar no ferro, não tem que olhar no ferro. Não, eu tô vendo a execução. O gente tá vendo. O Acriano tá trabalhando pra atrapalhar, cara? Você não viu? Não, eu vi lá no vídeo que o Acriano falou que o Acriano é na dele, no tempo dele, não é isso, Acriano? É um cara quieto. Um cara quieto. Não, tem uns prêmios aí, o tempo dele eu tô a ver. Eu tô a ver o tempo dele. E aí eu tô a ver. E aí eu tô a ver.